Tem muitos inimigos, Dona Judite? Qualquer mulher bonita e de sucesso tem inimigos. Mas eu tenho uma em especial. A Daphne. Eu não me espantaria nem um pouco se ela estivesse por trás dessa doença. Opa! Peraí. O que é isso aqui? Uma pena de papagaio? Então, Dona Judite, como explica uma pena de papagaio na sua galeria? Que é isso, sargento? O senhor quer me prender e processar por causa de uma pena? Nós tivemos arte plumária aqui, indígena, há algum tempo. Essa pena deve ter caído de algum cocar. Bom, e agora, se vocês desejarem verificar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, me deixem em paz. Vamos embora. Receba. Aquela pena era de papagaio. Tá maluco, sargento? O que é que uma mulher fina, elegante, bonita, ia se envolver com o tráfico de animais silvestres? E você acha que criminoso é só quem tem cara de pobre, delegado? Essa judite não explicou muita coisa. Começar pelas falsificações. Mas não se pode fazer nada sem uma prova concreta, sargento. Ainda mais contra uma empresária como ela. É, você tá certo. A acusação de hoje foi alarme falso. Pode ter sido coisa da Dafne. Alguém me denunciou. Mas quem? É muito estranho. Não teve nenhuma exposição de arte plumária desde que eu entrei aqui. Pois é. Eu nunca vi. Peraí, vocês não vão acreditar nessa história. Ajudi a te esconder papagaio aqui na galeria pra traficar, isso é um absurdo. Eu não sei o que pensar. Mas tem alguma coisa estranha aqui na galeria, tem. O fato é que a gente não faz nada quase que o tempo todo. A exposição que é bom não pinta nenhum. E ó, se não fosse um evento de cuecas, isso aqui ia dar as moscas, viu? E mesmo assim continua entrando dinheiro. A Judite garante que vende as obras direto aos colecionadores. Mas que obras são essas? O acervo continua lá, intocado. Eu não vejo entrar obra nenhuma. Nem nenhum colecionador conhecido transitar por aqui. Pois é, Tati. Você conhece todos, trabalha aqui há anos. Eu conheço muita gente, sim. Tati, quer um palpite? Esquece essa história. Se a Judite descobrir que você tá desconfiando dela, ela te demite, viu? Eu sei. Mas que tem alguma coisa errada aqui na galeria, ah, isso tem. E aí, Cássio, você viu tudo, o que houve? Uma confusão horrorosa, coração. A polícia já saiu de lá sem a Judite. E o sargento tá vindo pra cá. Pra cá? Pelopidas, Pelopidas, você tem que sumir daqui. O sargento tá vindo pra cá. Mas prenderam o Edgar? Nem ele, nem a abelha rainha. Saíram de mãos abanando. Eu também achei aquela denúncia impossível. Tráfico de animais silvestres. Você tá inventando, né, Pelopidas? Mas eu vi os papagaios dentro de caixas. Você tá nervoso, tá fora de si. Você precisa ir pra um lugar confortável. Olha, eu não sou rica, mas eu posso arrumar o dinheiro pra um hotelzinho. Não, não, eu me viro, mas como é que eles não encontraram bicho nenhum? O que está querendo dizer, sargento Lucas? O que você me fez passar um vexame, Daphne. Choquei, coração, ela nem saiu daqui. Mas peraí, não foi você quem telefonou fazendo uma acusação falsa contra a Judite? Que acusação? De vender mais quadros falsos? De traficar animais silvestres. Animais silvestres? É, mas não havia nenhuma evidência. Segundo o delegado, o que ligou foi uma mulher. Mas peraí, por que você acha que foi a Daphne? Porque eu sei que ela tem motivos de sobra pra brigar com a Judite. Mas esse caminho não vai te levar a nada, Daphne. Agora está me ofendendo, sargento Lucas. Essa conversa tá ficando muito desagradável. Bom, eu lamento se eu estiver sendo injusto. Quanto a você, Amarilis... O que foi? Fala logo e deixa a gente em paz, por favor. Ficou bonita nesse vestido. Bom, olha, se eu não tivesse tão brava, eu ia te dar parabéns. Parece que capturou o sargento Lucas Amarilis. Esse aí não faz o meu tiro. Eu trouxe você aqui porque o céu é limpo. Você tem razão. Lá na cidade a gente não vê o céu assim, tão claro. É verdade, mas é que a gente vê até as estrelas nascerem. Vou arranjar uma estrela pra você. Uma estrela pra mim? Ah, vamos procurar juntos. Tem que ser uma estrela bonita, que seja fácil localizar. Mas eu não sei localizar. Eu só tenho muito pouco, não conheço as constelações. Ah, mas eu conheço. Pra fazer mineração e achar diamantes, eu tive que aprender a me orientar pelo céu. Vou achar uma estrela pra você. Qual? Naquela lá, não naquela não, aquela outra. Que brilhante. Uma estrela só pra mim? Só pra você. E a partir de hoje, ela vai se chamar piedade. Eu não consegui dormir. Não posso dormir. Não posso dormir. Não posso dormir. amor me veio e disse eu não deveria dormir. Eu deveria dormir. Bota, piada e me amada. Amada. Poxa, rapaz, eu tô com as costas quebradas. Carreguei quatro ceixas de biscoito. E vendeu tudo? Vendi três, comi uma, quando eu não me aguentava de pé. E, Bonete, eu tô com tanta fome que eu tô até com vontade de comer aquele ovo frito. É, Adelão, tá com vontade de comer ovo frito? Pois frite. Rapaz, eu trabalhei de sol a sol e tomei pra fritar um ovo pra mim. Eu também trabalhei, Adelão. É, eu até ajudei. Que alegria! Eu ergo as minhas mãos pro céu! Arrumou emprego, foi? Na cozinha do bar do seu Gabriel. Perto de Fabiano? Se saia. Eu não deixo. Não quero que você trabalhe perto dele, não. E tu tem que querer, Adelão. Então bote comida decente dentro dessa casa. Que eu não tô nem tchum pra você. Tenha graça. Você pertinho de Fabiano. Ah, lá é bom da manhã trabalhar, Pé Adelão. Comi coxinha, pastel. Ah, nós tamo de bucho cheio. Buxo? E nem pra trazer uma coxinha pra mim. Um pastel? É proibido. E antes que tu peça, fique sabendo logo. Não vou botar a coxinha na bolsa pra trazer pra você e perder meu emprego. Vá trabalhar! Adelão. Misericórdia! Ela ainda está aqui. Estou ouvindo a minha belha rainha. Não sei por que ele tá demorando tanto. Se quiser, eu fico pra ajudar em alguma coisa. Você? Que nem se aguenta em pé, Tatiana. Vai descansar, vai. Senão amanhã você vai faltar com um pretexto que não tá se sentindo bem. Bom, então eu não vou nem me oferecer, porque eu tô vendo que você tá cheio de disposição, né, Judith? É, vão, vão, vão. O Edgar já deve estar chegando. Boa noite, então, né? Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, Judith. Tchau. Só pode ter sido um desses três que me denunciou. Mas qual deles? Ah, finalmente, Edgar. Onde é que você se meteu? Eu consegui fugir as pressas com o comprador e os papagaios enquanto a polícia ainda tava aqui no nosso calcanhares. Eu fugi pelos fogos. É, graças a mim, né? Que ganhei tempo porque exigi um mandato de busca. Eu te falei que eu não queria trazer esses animais pra cá, Edgar. Eles têm que ficar lá, no outro endereço. Outro endereço? Mas que outro endereço? O fato é que nós quase fomos pelos. E quem nos denunciou? Só pode ter sido um dos três. Ou o Caco, ou a Tatiana, ou a Laís. Então você coloca os três na rua? Eu não posso. Eu tenho que continuar vendendo quadros pra justificar o faturamento com os animais silvestres. E depois nós vamos começar a vender as telas do Macap. E eles sabem tocar essa galinha. É, mas é bom vigiar. E quando a gente descobrir quem foi, a gente dá um jeito no culpado. Assim, bem melhor. Hoje nós funcionamos muito bem como dupla. Então não tá na hora de a gente acertar a nossa situação. Você vive dizendo que vai marcar a data do nosso casamento, mas você nunca marca. Mas agora a gente vai marcar. A gente já esperou tempo demais. Vamos casar logo de uma vez. A minha abelha rainha vai casar com Edgar. Ah, mas eu não vou deixar esse casamento acontecer. Ah, então você foi no médico e vai fazer o exame. Pois faz muito bem, viu, meu filho? Assim tira qualquer dúvida da cabeça. Mas eu não quero contar nada pra Daphne, não, porque senão ela pode ficar preocupada. Não, mas muito bem, viu, meu filho? Porque ela tá tão entusiasmada, né? Com a tal... E com a tal exposição, achando que vai ganhar um dinheirão. Eu não consigo entender, meu filho. Juro que eu não consigo entender um monte de gente por aí que quer pagar uma fortuna pelas obras do Chico, filho. Mas olha, eu entendo. O pessoal quer pagar, ela tem mais do que vender mesmo. Isso é verdade, isso é verdade. E você, hein, filho? Quando é que vai ser a sua exposição? Ah, mãe. Tô amadurecendo o meu estilo ainda. Não quero fazer nada precipitado, não. Entendeu? É. Cabeça quente você sempre foi. É, não quero me lançar antes do tempo, não, mãe. Quero fazer sucesso. Quero ser um grande pintor, mãe. E aí, graveta, gostou? Espieta! Então, garoto, é isso. Ai, será que eu volto a fazer show de tango? É, você tá dançando bem, tá legal? É, eu acho que eu levo o jeito, hein? Leva, mas ainda tá duro, feito uma tábua de passar. Ô, Bianca, cuidado, ele tá se esforçando. Felipe, as pessoas não vão pagar ingresso pra ver alguém se esforçar. Vão querer ver dançar direito. É, e o pior é que a Bianca tem razão. É, mas eu vou ensaiar mais e aprender tudo que falta, tá? E é uma delícia ensaiar com você. Sente o clima. Marcelo. Eu não tava esperando você, querida. A gente não marcou nada. Eu tenho uma novidade. Aquele teste pro comercial de sorvete foi marcado. E vão me chamar? Claro. Você quer fazer o teste, Al? Ah, eu vou. E eu vou passar também. Quero ser uma grande estrela. Eu acho que o negócio do tango vai rolar assim. Mas, Lili, você tá pensando em ir embora de novo? Dançando por aí que nem você fez quando eu era pequeno? Ah, eu sou do mundo. É. Eu tava pensando... Mas não resolvi nada ainda. Por quê? Você não quer que eu vá? Não. Eu falei nada disso. Tá. Se você quiser ir, continuar dançando, fazendo seus shows, pode ir. Pode ser até melhor, sabe? Já tô acostumado a viver com você longe de mim, Lili. Graveto, por que você nunca me chama de mãe? Espeto! Não, garota. Nem meu apelido você sabe direito. Você quer que eu te chame de mãe? O que foi isso? Ih, alá. É o Chico lá em cima do prédio? Ele tá me chamando. Pra você ver o que ele quer com você. Carta pra você, Caco. E a remetente é uma mulher. Uma carta de uma mulher pra você, Caco. Eu posso saber que história é essa? Calma aí, Laís. Calma aí. Eu odeio fazer suposições. Mas quem sabe ele é casado ou tem algum rolo com uma fulana por aí. Ele sabe o que é problema? Ah, eu sempre estranhei um monumento como o Caco assim disponível. Ai, fica quieta, Edneide. Diz logo aí, Caco. De quem é essa carta? Vai, fala. É isso mesmo. Abre logo essa carta, rapaz. Quero saber se a minha bonequinha foi enganada. É da minha mãe. Ah, você tem mãe? É claro, né, dona Zoraide? Eu não nasci de uma chocadeira. Eu pensei que você tivesse nascido sim, porque você nunca falou em família aqui. A minha mãe me viu na revista e veio pra cá falar comigo. Aposto que ela quer uma parte do dinheiro que você ganhou. Olha, eu não digo por mal, hein, Caco. Mas eu acho que a sua mãe deve ser do movimento do sem-teto. Que vergonha, mãe. Pelo amor de Deus, você tá falando isso só porque a mãe do Caco é negra? Isso é preconceito, viu? Não, eu já disse e repito aqui dentro. Eu não tenho preconceito. Mas o mundo tem. Você vai ter uma surpresa quando ver minha mãe. Adorei esse vestido. Vai ficar uma graça em mim, Cleo? É a tua cara. Gostou, André? Se você gostou, Cleo, é presente em mim. Ah, imagina. Eu não posso aceitar, tá muito caro, mas... Então tá, então... Não, já que você insistiu, tudo bem. Embrulha. Embrulha. Embrulha e bota junto com as outras três sacolas que ela já faturou. Olha, choquei, Cleo, como você é rápida. Gente, a Cleo tá precisando renovar o guarda-roupa. Comprou umas roupichas descoladas. E eu gosto de andar com mulher bem vestida, viu? Gato. Gente, olha essa camisetinha, que coisa, não é tudo. Gente, olha aqui. Olha esse. Ai, olha. Gente, essa camisetinha não é tudo. André, André. É, André. Você não acha que essa camisetinha é minha, cara? Já, já a gente fala, tá, Cassio? Olha como a Cleo vai ficar ótima com esse chagasco. Choquei. Onde é que você quer me levar, Cholet? É, Lóbitas? Ainda bem que o macaco te achou, espelho. Eu preciso da sua ajuda. Ué? Mas por que você não foi lá em casa? O seu pai ia me segurar. Eu quero fazer tudo sozinho. Do meu jeito. Eu acho que você deve ir na polícia, hein, Pelopias? Eu descobri muitas coisas a respeito da minha abelha rainha. E eu quero ir até o fim. Mas eu preciso da sua ajuda. E por quê? A minha abelha rainha quer casar. E isso eu não vou permitir. Eu vou detonar aquela cerimônia. Sabe o que você devia falar, rapaz? Com a Bianca. Falou em detonar é com ela mesma. Sabe? Teste-se, doutor Frederico. O que ele fez comigo e com a minha mãe foi a treva. Ah, mas a sua avó gosta dele, né? Isso é uma treva pior ainda. Ô, Bianca, ainda bem que eu te encontrei. Achou tarde. Eu já estou indo dormir porque amanhã eu tenho muito o que fazer. Esqueceu que eu sou uma grande empresária? Ah, ô, Bianca, abaixa a tua bola, tá? Liga não, espeto. Ultimamente a Bianca anda meio sisse. Sisse o quê? Se incidindo. Felipe, você é a treva. Por quê? Não, 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 mas é sério, mas é sério. É sobre o Pelópitas, Bianca. Você achou o Pelópitas e não chamou a polícia? Eu vou chamar agora mesmo. Calma, peraí, ouve. Não, hein? O Pelópitas descobriu que a Judite aprontou muito com ele. E descobriu também que ela vai se casar agora. E ele quer acabar com o casamento dela. O que você não falou antes? Se é pra aprontar com a Judite, conta comigo. Puxa, sumiu o dia todo. Eu fui no salão fazer uma limpeza de pele. Mas que eu saiba, o nosso contrato não diz que eu tenho que te dar um relatório das minhas atividades, não é? Não, não diz. E nem eu tô preocupado com o que você fez. É que eu vou sair e não sei que horas volto. Eu queria te dar boa noite. Espero que você não tenha uma desagradável crise de ciúmes. Eu? Ciúmes? Por que se eu também vou sair? Com quem? Com a turma. E você? Eu também vou sair com uma turma bem grande. Coisa só de homem, você sabe. Nós vamos nos divertir, rir a noite toda. Ótimo. Divirta-se. Então tá bom. Então até. Ah, e se você chegar antes de mim, não me espera, tá? Tchau. Amigos? Quer amigos se ela nunca me apresentou nenhum? É bom. Se ela é pronta, eu esfrego o contrato na cara dela e ainda fico com o dinheiro. Amigos. Tá querendo me deixar louca da vida pra eu me separar. E se eu me separo, ele fica com o dinheiro, né? O Nick tá muito enganado se pensa que eu vou cair na armadilha. Na primeira oportunidade, eu esfrego o contrato na cara dele. E ele sai desse casamento sem nada. Se bem que eu queria saber com quem que ele tá saindo. O que é que você quer, Pelopidas? Já vou avisando. Não gosto nem um pouco de você. E você acha que eu gosto de você, garota? Foi por sua causa que eu fui parar na cadeia. Ei, ei, ei. Se vocês brigarem, não vão chegar a lugar nenhum. Ou não precisa do outro? Fala logo pra ver se eu me interesso em te ajudar. É, o Pelopidas descobriu que a Judite vai casar com o Edgar. Descobriu, é? Só agora? Ela já andava pra cima e pra baixo com ele? Você que é lento pra perceber. Mas agora que eu sei, eu não vou deixar a minha abelha rainha casar. Ainda mais com aquele Edgar. Eu sei que foi ele que levou a minha abelhinha para o mau caminho. E ela precisa de alguém pra levar? Ah, me poupa, Pelopidas. Bianca. Eu vi o que você fez naquele evento do circo. Eu preciso de algo parecido pra acabar com o casamento. O que você precisa é de um lindo bolo de casamento. Bem grande. Que sacada, hein, Bianca? E como é que a Judite não vai desconfiar que o bolo vai vir através de você? Através de mim? Quem disse? E como é que você vai fazer, então? Eu já sei quem vai dar o bolo de presente. Eu cuido disso. E você cuida do resto. Vai ser bom a gente se casar logo, Edgar. Com uma cerimônia discreta. Só pros amigos. Mas por que você não pretende se casar na igreja? Pretende? Nem poderia. Eu já entrei na igreja de Véu e Grinaldo uma vez quando me casei com Pelopidas. E a igreja não aceita divorciados. Vamos fazer uma festa simples. É o ideal. E eu ainda posso faturar com esse nosso casamento. Eu vou convidar o doutor Jacques e aquela brega que se casou com ele. Como é mesmo o nome dela? Acho que é... Piedade. Ai, o nome é de pobre. Mas eu vou convidar os dois pra serem meus padrinhos de casamento. Assim eu estabeleço uma relação quase familiar. Você é um gênio, Judite. Gênio. Amanhã vamos voltar pra sua casa. Nossa casa. Mas é uma casa tão grande. Eu nem sei como vou fazer pra cuidar de uma casa tão grande. Não, piedade. Você vai ter empregados. Eu nunca tive empregada, imagina. Mas o que importa é que essa nossa lua de mel foi maravilhosa. Sabe? Eu tinha medo de ficar sozinha com você. Medo da nossa intimidade. Eu também, piedade. Me sinto há muito tempo muito sozinho. E quando a gente está sozinho há muito tempo, a gente aprende a conviver com a solidão. E adquire certos hábitos. Mas aqui, com você, eu senti que quero compartilhar minha vida. Nós vamos voltar amanhã. Mas eu nunca vou esquecer esses dias tão lindos. Você vai continuar sem falar comigo? Não adianta insistir, Renan. Estou chegando o cliente. Boa noite. Parece que se deu mal, hein? É, eu sei. Renan, fala a verdade. Você ia botar a Vanessa no apartamento, pagar as contas, mas não ia casar, né? Eu sou muito novo pra casar. Escuta aqui, Renan. Você não pode tratar uma garota igual a Vanessa do jeito dessas meninas que se vendem. Você era namorado dela. É, eu errei e perdi a Vanessa. Eu gostava dela, mas ela ficou muito magoada. Quantas pessoas? Eu estou sozinho. Eu quero jantar, tomar um bom vinho e relaxar. Sozinho? Está estranhando porque eu tenho muitos amigos, mas hoje nenhum estava disponível. Vai, arruma logo essa mesa pra mim. Chega de conversa, por favor. Ah, aquela ali. Está boa pra você? Está ótima. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Melhor eu jantar aqui. Conheço o André, vou me tratar bem. Quantas pessoas? Eu estou sozinha. Ah, sozinha? Poxa. Eu tenho muitos amigos, mas é que hoje nenhum estava disponível. Bem, se não se importa, tem aquela mesa lá no fundo. Só que perto dela está o... Deve ter ido ao banheiro. Não, mas tudo bem. Eu só quero comer alguma coisa, relaxar e... Ah, dá um tempo. Isso, me acompanhe, por favor. Obrigada. Garçom. Milena? E aqui? Cadê os seus amigos? Acho que devem ter saído com os seus. Eu aposto que o senhor veio por causa da torta de frango. Não se subestime, dona Socorro. A sua conversa é muito importante para mim. Elogios. Se todas as mulheres acreditassem em elogios. Mas eu vejo que está um pouco preocupada. Ah, já sei. A sua irmã se casou, por isso? Não. Claro que eu já estou sentindo falta da piedade, claro. Ah, nós sempre fomos tão unidas, mas já é. A minha irmã está feliz, se casou com um homem bom. Não é, doutor Federico? Oh. O doutor Jacques é seu amigo, não é? Há muitos anos. Ele é um homem excelente. Mas se não é para sua irmã, por que se preocupa? É que o Gabriel me disse que vai fazer o teste da fertilidade para saber se a cachumba deixou algum tipo de sequela. Eu entendo. Bom, isso é muito sério, não é? Ai, doutor Federico. Eu fico tão preocupada. E se o Gabriel ficou estéreo? Eu vou sentir muito se isso acontecer. Mas ele tem a Bianca. É, tem a Bianca. E a Bianca é uma alegria nas nossas vidas. Ah, mas o Gabriel queria tanto ter um outro filho. A Daphne também. Aliás, ela já acha que está grávida. Bom, mas se ela está grávida, o Gabriel não é estéreo. É. Olha aqui. O doutor Federico, o senhor nem continue a dizer o que ia dizer. Viu? A Daphne já achou que estava grávida umas outras vezes. Fica louca, no entusiasmo danado e depois percebe que é um alarme falso e todas as esperanças vão por água abaixo. Mas, doutor Federico, eu fico tão preocupada, viu? vai dar tudo certo. É. Eu garanto. Você não perdeu a mão, né, Gabriel? Seu traço continua intenso, firme. Olha só, eu não sei se eu acredito em você, não. Porque foi você que lançou uma K quando você era daquela galeria lá. Eu e a Simone, né? Na verdade, a Simone era mais entusiasmada. Ai, falando em Simone, que saudade dela. E vem cá, quando é que ela volta, hein? Ainda não sabe. Falei com ela por telefone esses dias, ela ainda está lá, né, na chácara da tia, o telefone não pega muito bem lá. Mas eu acho que qualquer hora dessas, ela aparece por aqui. E vem cá, será que é ela e o Denis? Imagina. Agora eu entendi por que a Simone foi embora daquela maneira. Foi quando ela descobriu que quem pintava as telas do Denis era o macaco. Mas quanto a você, meu amor, eu sempre disse que você era muito melhor do que o Denis. O que o macaco está falando, né? É. Chegando a hora de te lançar, Gabriel. Eu acho que vai ser cedo. Não. Eu não quero mais perder tempo. Chegou a hora. Você é o maior artista, Gabriel. Quisera ter a coragem de dizer Como é grande o meu amor Mas não sei o que acontece Nem a voz desaparece Quando a teu lado estou E eu procuro e desfazer Muito obrigada por nos receber Então vem. Vem, querida. E mandem meus abraços para os seus familiares. E qualquer coisa que precisarem é só nos procurar. Não precisava ter agradecido a todo mundo. Eles são funcionários do hotel são pagos para isso. Mas nos receberam com tanta gentileza O que custa agradecer, Jacques se eles estão trabalhando para a gente? Né? Vamos. Vamos. Ausários. I'm in love And don't I show it Ha-cha Like a babe 思像 Love's the same old sad sensation LATELY I'VE NOT SLEPT AWAKE SINCE THIS HALF-PINT IMITATION PUT ME ON THE PLANE SEGUNDO A TRADIÇÃO, EU DEBERIA GARREGAR VOCÊ NO COLO PARA DENTO DE CASA E NÓS DOIS CAIRÍAMOS NO CHÃO COM CERPESA ENTRE, MINHA QUERIDA AGORA A CASA É TODA SUA MEUS PARABÉNS, SEJA BEM-VINDA A SENHORA CONTINUA MORANDO AQUI? É, EU AINDA ESTOU AJUDANDO NO TRATAMENTO DO DR. JAX ESPERO NÃO INCOMODAR TEM, QUIDADE SE VOCÊ ACHE É, É UM PRAZER QUE A SORA ESTEJA AQUI AJUDANDO A TRATAR DO JAX MAS CONTE COMIGO PRA TUDO EU JÁ TINHA VISTO ESSE QUARTO NO DIA DO CASAMENTO MAS AGORA EU PERCEBO QUE ELE É GIGANTESCO É MAIOR QUE A CASA ONDE EU MORAVA QUANDO ERA MENINA É MAIOR QUE A MINHA QUANDO ERA CRIANÇA VOCÊ FOI MUITO POBRE, JAX? FUI, PIEDADE FUI, POR ISSO QUE EU ENTENDO A SUA REACÃO MAS, MINHA QUERIDA NÃO PENSA EM TERMOS DE TAMANHO DE LUXO PENSE QUE ISTO AQUI É A NOSSA CASA É O NOSSO QUARTO DESCULPE MAS É A DONA JUDITE JÁ LIGOU VARIAS VEZES E TÁ NO TELEFONE DE NOVO DIZ QUE PRECISA MUITO VER O SENHOR É UM ASSUNTO PESSOAL DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, DOTOR JAX EU E ODIGAR, O SENHOR CONHECE ELE PRECISAMOS FALAR PESSOALMENTE COM O SENHOR E COM SUA ADORÁVEL ESPOSA HUM CLARO CLARO, CLARO, CLARO VAI SER UM PRAZER ATÉ LÁ ENTÃO UM ABRAÇO E EÊ? O VELHO RIDÍCULO NOS CONVIDOU PRA IRMOS ATÉ A CASA DELE TOMAR UM CHÁ AH, EU ANTEI O CHÁ MAS HOJE VOCÊ VAI FINGIR QUE GOSTA HUM NÓS VAMOS CONVIDAR OS POMBINHOS PARA SEREM NOSSOS PADRINHOS DE CASAMENTO E COM ISSO, GANHAR ALGUNS PONTOS COM ELE HUM A MINHA ABELHA RAINHA VAI DAR UM VOU CERTEIRO EU VOU AVISAR BIANCA AH É? VÃO SABER CLARO QUE EU VOU ESTAR LÁ PODE DEIXAR COMIGO TCHÁ VAI A ONDE, MINHA FILHA? AH, EU VOU CUIDAR DOS MEUS BISCOITOS FILHA, LOGO, LOGO VOCÊ VAI TER QUE DEIXAR A COZINHA LÁ DA PENSÃO, NÉ? COMPRAR MÁQUINAS PRA FAZER A MASSA EU SEI, EU SEI, MAMÃE, MAS AINDA VOU PUSSAR DE CAPITAL E AGORA DEIXA EU IR, QUE COMO GRANDE EMPRESÁRIA QUE SOU EU TENHO MUITAS RESPONSABILIDADES GENTE, A BIANCA TÁ CUIDANDO DOS BISCOITOS DELA NÃO TEM FALTADO MUITA AULA, ELA TÁ TOMANDO JUÍZO E VOCÊ ACREDITOU? OH DAFINE, OLHA, EU QUE SOU MAIS TONTA DE VOCÊ JÁ SEI QUE COM ESSE JEITINHO DELA ALGUM ELA TÁ PRONTA TÁ, CÊ NÃO DEVIA SE METER COM A JUDITI, ELA É PERIGOSA DEIXA COMIGO, FELIPE, TÁ TUDO AQUI A GENTE TEM QUE AJUDAR O PELÓPIDAS, FELIPE PORQUE SÓ QUANDO ELA PORTA COM A JUDITI É QUE ACABAR A DELE SE ACALMAR E ASSIM DENUNCIAR TUDO QUE ELA FEZ É, TOMARA, MAS EU ACHO DIFÍCIL FELIPE, SE O PELÓPIDAS DECLAROU GUERRA A JUDITI, EU VOU AJUDAR VEM, GENTE VOCÊS SÃO MUITO BEM-VINDOS AQUI NESSA CASA MUITO OBRIGADA, EU FICO TÃO FELIZ EM SABER QUE NÓS FOMOS OS PRIMEIROS A VISITÁ-LOS DEPOIS DO CASAMENTO CÊ NÃO SENTE A MESMA COISA, EDIGAR? SIM, SIM, EU SINTO A FELICIDADE EM TORNO DE VOCÊS QUE ASTRAL, QUE ASTRAL OH, NÃO SE PREOCUPE, PODE DEIXAR QUE EU SERVO NÃO NÃO PEDADE, ELA GANHA PRA ISSO NÃO SE INCOMODE, POR FAVOR MAS EU JÁ VI ELA TRABALhando O DIA TODO DE UM LADO PRO O OUTRO O QUE CUSTA EU SERVIR O CHÁ? MINHA QUERIDA, SE VOCÊ QUER SERVIR, SIRVA VAMOS NÃO SENTAR, POR FAVOR? BRIGADA QUE DELICADEZA SUA DONA PIEDADE DE SERVIR COM AS SUAS PRÓPRIAS MÃOS ADOÇANTE, POR FAVOR VOCÊ ESTÁ TÃO MAGRINHA PELO MENOS UMA COLHERINHA DE AÇUCA SE A SENHORA INSISTE MAS VOCÊ ME DISSE QUE TINHA UM MOTIVO PARA ESSA VISITA E EU ESTOU CURIOSO TÁ FOI ÓTIMO A GENTE TER VINDO PELOS FUNDOS SÓ VAMOS ENTRAR NA SALA NA HORA CERTA O QUE VOCÊ VAI FAZER, MEU? NÃO É PRONTAR, NÉ? O QUE ELA GOSTA DE FAZER? ESCAPADO VEM, VEM Doutor Jackson EU Fiquei MUITO COMOVIDA COM SEU EXEMPLO O SENHOR SE CASÔ NOVAMENTE BUSCÔ SUA FELICIDADE E ENCONTREI, JUDITI POIS É EU ACHO QUE O SENHOR JÁ SABE QUE EU ME DIVORCIEI DO PELÓPIDAS NA VERDADE, O NOSSO CASAMENTO JÁ TAVA EM CRISE HÁ MUITO TEMPO MAS O EDGAR ENTROU NA MINHA VIDA E EU ACHO QUE EU TÔ COM UM SENTIMENTO PARECIDO COM O DE VOCÊS PORQUE QUANDO EU NÃO ESPERAVA MAIS ME APAIXONAR O AMOR ACONTECERA MESMA COISA EU QUANDO NÃO ESPERAVA MAIS ME APAIXONAR O AMOR ACONTECERA O SENHOR ME INSPIROU, Doutor Jackson EU QUERO ME CASAR LOGO COM EDGAR NÓS FOMOS FEITOS UM PARO O OUTRO EU ME APAIXONEI PELA JUDITI LOGO É PRIMEIRA VEZ QUE EU AVI E QUE COINCIDÊNCIA A MESMA COISA ACONTECER COMIGO E PIEDADE, NÃO FOI? E COMO O SENHOR ME INSPIROU EU ADORARIA QUE OS SENHORES FOSSEM MEUS PADRINHOS DE CASAMENTO PADRINHOS? QUE CONVITE MAIS GENTIL JAQUE NÃO SE RECUSA CONVITE PARA PADRINHOS BEM, SE A PIEDADE ACEITA, NÓS ACEITAMOS EU VOU LHE DAR UM PRESENTE QUE TIPO DE PRESENTE VOCÊ QUER? AQUELO SE GENTÃO JÁQUES, NÃO SE PREOCUPE COM PRESENTE MAS SE O SENHOR QUISER ALGUMA SUGESTÃO TALVEZ GENTE, UM BOLO DE CASAMENTO SERIA O IDEAL BOLO DE CASAMENTO? É, BISO, A JUDITI JÁ TEM TUDO TEM CASA MONTADA E UM BOLO ASSIM ENORME, DECORADO É UMA OBRA DE ARTE A JUDITI NÃO MERECE UMA OBRA DE ARTE EU VEM DESGANDO AQUELA BIANCA Quando eu tava prestes a faturar um bom presente Ela vem com a ideia do bolo e a brega da dona piedade acha romântico Não, mas foi melhor assim Você não pode dar a impressão pro doutor Jacques que você só convidou ele pra padrinho Porque você quer faturar um bom presente É, é É, até que nisso você tem razão Não, mas bolo Podia ser um faqueiro de prata, um conjunto de taças antigo bem valioso Mas bolo É Eu acho que o doutor Jacques vai contratar uma doceira bem importante E o bolo vai ser mesmo uma obra de arte É É, ele ficou com um sorriso de orelha a orelha Pelo menos eu provei que eu não sou interesseiro Mas só o bolo? Ah Entra, Pelópolis Eu convenci o biso a dar o bolo de casamento Só isso? Não, é claro que ele vai dar um presente junto com o bolo Ele gostou da ideia porque ele quer fazer uma surpresa E o bolo é romântico É, a dona piedade acha que é Agora o doutor Jacques faz tudo que ela quer, né? Minha volta por cima É, mas não pense que vai faturar em cima do biso Jacques porque não vai Ô, Birka, foco, Birka, foco Eu convenço o biso a encomendar o bolo e eu já sei com quem E aí o resto é com você, Pelópolis O que você pretende fazer com o bolo, hein? Eu vou colocar uma bomba de controle remoto dentro daquele bolo Eu vou explodir o casamento da Judite Sensacional